A diretoria do Ceará, ela não foi eleita, mas celular, como diz o poeta do amor, até o final do mês. Tribala, tribala, depois de tanta confusão, eu nem sei se é essa diretoria que vai continuar. A chapa, mas o Bito é mais informação. O Ceará tá como um vulcão em erupção, gente. Ceará. Começou mal. Eu tô mentindo? É zica. Não existe isso, não. Não existe isso, não existe isso. Pensei do Bolo e Alá, velho. Bola e Alá. Agora, você abri a boca. É desde o ano passado. Eu tava conversando em off aqui com você. Que esse time aí segura a mesma barra e volta pra sair, ah, não vou te chamar o Céu de mentiroso. Mas é uma inverdade, cara. O que que eu falei? Você confia nesse time aí do Ceará? Com alguns reforços, tem que ter reforços. Ah, sim. Com alguns reforços, o Ceará... Eu tô falando nesse time aí, cara. O Ceará não ia ser campeão, o Ceará não chegaria nas semifinais da Copa do Brasil. O principal objetivo do Ceará é voltar a Série A. Pelo menos eu penso. Ah, a torcida tá chateada, tá. Porque foi eliminado na segunda fase. Mas o objetivo do Ceará na temporada é a diretoria. O treinador, todo mundo vai ter que trabalhar em cima de voltar a Série A no Campeonato Brasileiro. O Morinigo. Tá aí. Aí disse, não, perdeu não. Porque foi nos... Perdeu. Viu, Moriguinho? Perdeu. Perdeu. E eu tava conversando aqui sobre o currículo dele. Foi com a Loura Mar. Não é esse currículo todo não, gente. Como jogador, mais ou menos. Como treinador, ó. Ó. Cuida, Ceará, cuida. Treinou qual time? O único time, mais ou menos, que ele treinou no Paraguai foi o Serro Porteiro. Sim, no Brasil. Pronto. No Curitiba. Quase que acaba. O que ele fez com o Curitiba? Quase que acaba. Subiu o Curitiba. Subiu o Curitiba pra Série A, rapaz. Tá bom. Deixa o Moriguinho, né? Subiu o Curitiba. Moriguinho. Zica é essa aqui. É porque você gosta de queimar, rapaz. Zica. O que queima é você e o que enterra é você. Boca de praga. Não, não, não vem com essa onda, não. Boca de praga. Boca de praga é sua. É você, Zé Lutachão. Boca de praga é sua. Você que é boca de praga. Você que... É você. Você quer enterrar o futebol cearense, rapaz. Quer dizer que esse time aí tá bom? O Ceará perde o jogo. Tá bom? Não tá bom. Como é que assim tá bom, rapaz? Vai melhorar a reforça pra melhorar o time, rapaz. E vem? Vem. Vem? Vem. Quem garante? Ah, a diretoria que vai contratar. Muito bem, muito bem, muito bem. Eita, meu Deus do céu. As lavadeiras estão em doces, hein, Beto da Evisa. É isso aí. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Ceará é eliminado da Copa do Brasil, bye-bye. Perdeu dois milhões e tarará. Que esse dinheiro aí pagaria pelo menos uma folha do Ceará, Sérgio? Pagaria sim, Treibala. Pagaria uma folha do jogador e a folha da comissão técnica. Que incluindo tudo, dá na média de dois milhões e quinhentos mil. O Ceará faturou dois milhões e seiscentos e cinquenta mil. Sentiu o cheirinho, ó. Poxa, limpa, morre, hein? Aí acabou. Perfume de Gardena. Não, mas foi rápido o cheiro. Ia pegar dois milhões e seiscentos e cinquenta mil. Dá para pagar a folha do salário dos jogadores e a folha da comissão técnica. Aliás, é uma grande facada. Facada, Sérgio. Uma punharada. Punharada. Punharada, Sérgio. No coração ao vileiro. Sabe por quê? Porque no orçamento já baixo do Ceará, de oitenta e nove milhões e cem mil, estava lá. Previsão de faturamento na Copa do Brasil, oito milhões e cinquenta mil. Se o time chegasse à quarta fase, chegou à segunda só. Só recebeu vinte e cinco por cento do que estava planejando. Era uma facada. É uma facada. Imensa. Se ele tivesse sido eliminado na primeira fase. Aí a facada, ela tinha morto, logo em cima. Tinha deixado morto, receptado logo direto. Foi uma facada imensa para o Ceará, que está atrás de dinheiro. E com essa briga política agora, que o Ceará não sabe quanto é, quem vai assinar? Eu falei tudo ontem aqui. Eu acho que a facada maior do Ceará foi ter caído para a Sérgio. Ah, essa daí é incontrolável. Essa aí foi a maior. Eu estou falando deste ano. E tem que fazer de tudo para voltar, para recuperar também a parte. Financeiro. Financeiro. É para isso que o primeiro jogador foi contratado por... Aliás, tem bala, são coisas que... Não, eu vou mudar a afeição. Por que é que todo treinador de futebol, seja brasileiro, Paraguai, russo, Luiz, argentino, é burro? É teimoso. É teimoso. Burro não é teimoso. Por quê? Por quê? Porque me respondam. Ah, mas é... É, ai, é... Eu estou falando, e você também, você deve estar falando ou querendo falar sobre o David Ricardo, que entrou na lateral. Não, não é só isso, não. O Moridino, ontem, não é mal treinador, não. Disculpe de você. Ele é teimoso. Ele, o Ceará levou dois laterais. Dois. Esquerda. Sim, mas... Se nenhum deles presta, manda embora. Aí ele improvisa o David Ricardo, que nunca foi exadido. Eu sou contra. Segundo, termina o jogo com o lateral direito improvisado, se tinha um no banco, Michel Macedo. Também sou contra. Se não presta, manda embora. Também sou contra. Ele botou... Deixa eu terminar. Não, agora. Ele botou o... Ele botou o Sofriuígo na posição. Trembara faltando. O jogo ia ser decidido nos pênios. Todo mundo sabia disso. Até a carcomante lá do Pirambu. Aí, o que é que ele faz? Ele tira os dois batedores de pênios no Ceará. Você viu o treino durante a semana? O Eric, meu filho, bate pênios no time. Ele que treina o time, rapaz. Eric e o Castillo. Ele que treina o time durante a semana. Aí manda o Giancaro bater. Exime o batedor de pênios. Mas ele... Exime. Trembara. Ele teve uma semana toda. Não, ele teve uma semana toda. Você viu o treino no Ceará? Ninguém vê, rapaz. Então, como é que você diz que o treinador errou? Errou. Errou, não. Mas ele trabalhou. Ele deve ter trabalhado. Os batedores de pênalti. Não, não, não. Deve ter treinado lá. No treino durante a semana. Ele tinha as convicções dele. O Álvaro estava vissado. E você viu o treinamento? Rapaz... Você não viu, cara. Aí você está falando aqui. Mas quem treina o time é o treinador. Ele que sabe quem vai bater, quem vai colar. Camarimim, camarimim, camarimim. Acabou a série B para o Ceará. Eita, meu Deus do céu. Quanta espuma aqui. Quanta espuma. Verdade. E a cachoeira de Itapé-Mirim. Opa! Estão ouvindo. Acho eu não, né? Deixa eu olhar. Eu estou dizendo que o doutor Olavo, lá da cachoeira de Itapé-Mirim, está vendo o trem-bala. Mandou um recado aqui. A cachoeira está demais hoje e as lavadeiras também. Resultado. O Ceará, resumo desta opereta bufa. O Ceará está eliminado da Copa do Brasil, bye-bye, na quinta competição seguida. Que o alvinegro vai para a disputa de pênalti desclassificado. Ou não tem batedor de pênalti. Oh, meu Deus do céu. Ou não tem ninguém para ensinar. Aliás, para bater pênalti, nada pior do mundo nem queira estar na pele de quem vai bater pênalti. Precisa muito sangue frio, categoria, tal. São tantos ingredientes que eu vou, se eu ficar aqui a desfiar todos eles, a cachoeira de Itapé-Mirim seca e você não encontra o resultado. Germana Piero, para dentro do trem-bala, conta como foi, em resumo, o jogo de ontem. Passa diante de Germana Marra. Jogo único, obrigação de resultado no tempo normal. Foi assim que o Ceará entrou em campo e logo no comecinho da partida marcou com ele. Guilherme Castilho, que não desperdiçou a bola que parou nos seus pés. Mandou para o fundo da rede. O gol cedo deveria dar mais tranquilidade ao alvinegro. Porém, erros graves e individuais fizeram a diferença no resultado final e o Ituano acabou crescendo na partida. O vovô encontrava dificuldades para chegar na área adversária, mas o Jefferson salvou algumas boas bolas. O Richard também fazia uma boa partida, mas não conseguiu defender, ou melhor, não conseguiu nem ver a bola rasteira que o Quirino chutou empatando o jogo. Na volta do intervalo, o Ceará mudou de postura e cresceu. Mesmo com a melhora, o Ituano não deixou de atacar. Antes do fim, o Ituano chegou a virar a partida, mas o juiz marcou o impedimento de Rafael Carvalheira. Na decisão dos pênaltis, o Giancarlos perdeu, o Jefferson marcou, o Arthur Rezende balançou as redes pelo Ceará e o Rafael Silva ampliou para o Ituano. Na sequência, o Luvanor cobrou o perfeito para o alvinegro de Porangabuçu e o José Aldo marcou pelo Galo. Aí veio o Janderson e mandou essa bola lá na arquibancada. O Rafael Pereira mandou para o fundo da rede, dando a vitória ao time da casa. Ceará, sempre volta, eu se prometo, nunca vou voltar.